Nos últimos dois anos, o governo federal investiu cerca de 2 bilhões de reais em obras de eletrificação rural em todo o país. E para 2021, o orçamento aprovado é de 1 bilhão e 100 milhões de reais para atender 100 mil famílias rurais. E pequenos produtores rurais de assentamentos no município de Flores, em Goiás, agora têm acesso à energia elétrica. A ação faz parte do programa de universalização do acesso à energia do governo federal e vai beneficiar cerca de 800 famílias de 8 assentamentos do município de Flores, em Goiás. Para este assentado, além do conforto dentro de casa, a energia vai facilitar a produção. Por causa da energia muda muito, né? Que você agora pode plantar, pode ter uma certeza de colher algo que, tendo energia, tem água, você pode plantar e melhorar a vida. No total, foram investidos 22 milhões e 700 mil reais. O governo federal financiou 60% das obras e a empresa Enel Distribuição Goiás, os outros 40%. O ministro de Minas e Energia participou da cerimônia e falou da importância desse tipo de infraestrutura. Atender essas comunidades que eram e estão excluídas ainda dentro da nossa sociedade. É isso que está se trazendo aqui. É dignidade, é integração social, é um futuro, como a Maria aponta, que nós, com certeza, nos orgulhamos disso.